O que a Red Bull faz, Mari? Energético, né? E aí, uma empresa de energético lançou um produto, o Energético. Qual o segundo produto que ela lança? Uma cerveja? Sabe o que eles lançaram? Uma TV. Uma TV! Você tá achando isso muito louco? Pois hoje eu vou falar pra você exatamente o que eu ouvi do representante da Red Bull numa palestra durante o Fire 2016, o evento do Hotmart. E ele explicou por que é que uma empresa de bebidas, ok? De energéticos, tem como segundo produto uma TV. O que que tá por trás disso? Eles tão malucos? Ou eles sabem muito bem o que tão fazendo? Vem comigo que a gente vai descobrir hoje. Se você ainda tá achando estranho tudo que eu falei, agora você vai entender. A Red Bull é uma empresa do quê? Você acha que ela é uma empresa de energético de bebidas? Então é aí que você se engana. O grande propósito da Red Bull é dar asas a pessoas e ideias. Esse é o motivo da marca Red Bull existir. Então, se você acha que a Red Bull vive de bebidas, que é isso que ela vende, você está realmente enganado. A Red Bull vende lifestyle, vende ousadia. E prova disso é um novo produto dessa marca. A extensão da linha de produtos óbvia da bebida seria o quê? Um outro energético, uma água, um suco, qualquer outra coisa. Mas não, eles resolveram criar uma TV. Você sabe que a Red Bull patrocina vários esportes radicais. Ela tem seus próprios eventos, que são eventos incríveis. E essa TV transmite um pouco desses eventos, um pouco desse lifestyle da Red Bull. E ela já representa uma porcentagem do faturamento total da marca. Para você ter uma ideia, olha como, quando você tem uma ideia brilhante, há uma inversão de papéis. Geralmente, uma marca, quando quer aparecer um canal de televisão, ela compra ali um espaço e exibe o seu comercial, correto? Pois então, o que aconteceu com a Red Bull ao criar a Red Bull TV? Eles tiveram uma proposta do canal off. E o canal off compra programas da Red Bull TV para exibir na sua programação. Ou seja, o off está pagando para essa marca dar esse conteúdo original e exclusivo dela para a sua audiência, para a audiência do canal off. Então, até uma inversão de valores. E a palestra da Red Bull no Fire foi incrível. O quanto essa marca é inspiradora, eu convido você a pesquisar um pouquinho mais sobre tudo que a Red Bull desenvolve. Ela tem projetos de inovação, ela apoia muitos e muitos projetos de startups. Coisas que realmente podem mudar desenvolvimento urbano, mudar um pouco a sociedade. Uma outra coisa que ficou muito presente para mim, que é o que eu queria passar para vocês. Que vocês vão poder utilizar para trabalhar a imagem da sua empresa e a sua própria imagem. Que é uma das coisas que o Pedro Nave, que é head da Red Bull para a América Latina, abordou muito durante o evento. Que causas são mais importantes do que campanhas. Para você olhar mais para o mundo e menos para canes, a galera da publicidade, faz vida e tal, para arrasar em canes. E você olhar mais para o mundo do que para canes. Mais para causas do que para campanhas. O que ele quis dizer com isso? Bom, geralmente as marcas se ligavam muito em fazer comerciais, estratosféricos, coisas carérrimas, com altíssimas produções. E se esqueciam de trazer a comunidade para trabalhar em causas junto com a marca. E o que a Red Bull faz hoje? A Red Bull trabalha inovação. Eles têm estúdios em São Paulo, onde as pessoas podem gravar, onde artistas podem apresentar seus trabalhos. E eles apoiam uma série de projetos que são verdadeiras causas. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão criando causas e se unindo a causas já existentes. E trazendo toda essa comunidade para esse fim. E isso faz com que essa marca, a Red Bull, aumente de valor inúmeras vezes. Não é à toa que a Red Bull é a marca de bebidas, a terceira marca de bebidas mais valiosa do mundo. Ele falou muito disso. Então ele falava menos eu e mais nós. Menos protagonismo e mais coletivismo. Então, o que a Red Bull está fazendo? Ela está juntando comunidades ao redor da marca. Juntando causas ao redor da marca. E com isso, ela aumenta muito o seu valor de mercado. E as pessoas passam a consumir mais o produto. Pensa bem. Se você é daqueles caras ali que só querem saber de ROI. Sabe o que ROI? Retorno sobre investimento. Investir tanto quanto retorna. Investir tanto quanto retorna. O red da Red Bull disse claramente que são ROIs impossíveis de medir o que eles fazem pela Red Bull. Eles pegaram um casarão desativado em São Paulo, que era de uma companhia elétrica. E fizeram um espaço de ocupação. Onde os artistas podem ir trabalhar. Eles têm impressora 3D. Eles têm uma série de coisas. Vocês imaginam quanto eles investiram para desenvolver isso. E para fazer aquela casa ser ocupada, aquela casa funcionar. E aí eles poderiam falar, qual retorno sobre investimento? Quantos energéticos eu vendi porque eu fiz essa ação? Mas a Red Bull está no nível de pensar no seu valor de marca. Em contribuição para o mundo. E o quanto a sociedade retorna isso para a marca. E você acha que isso é só coisa dos grandes? Que é só a Red Bull que deve agir desse jeito? Pois eu te digo que não. Lógico, se você ainda está no jogo do faturamento. Se você ainda está naquele jogo que eu preciso sobreviver. Eu preciso ganhar dinheiro mês a mês. Eu ainda não entendi como eu ganho dinheiro. É lógico que você vai se focar nisso. Mas você pode sim pensar em todas as suas campanhas agora como causas. Então se você vai fazer uma promoção. Não pense em uma promoção. Pense em algo que reúna as pessoas em volta daquele assunto. Não faz só promoção coisas de dinheiro. Faz coisas que a sua comunidade, aquela sua audiência, os seus alunos. Que eles consigam se unir. Que eles consigam conversar, dialogar sobre aquilo. Isso vai trazer inúmeros ganhos para você. Você vai ser o melhor influenciador. E você tem que pensar nisso desde hoje. Então vamos pegar essa lição da Red Bull para a gente. E transformar o mundo num lugar melhor. E ter causas em prol das nossas próprias marcas. E coisas que melhorem o mundo. Então essa foi um pouco da minha experiência compartilhada do Fire 2016 do Hotmart. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.